Meio que seja só por hoje, eu quero te amar Eu não sei lá Chega a sua flor Olho, tá bonito Não consigo acreditar, vem Eu quero só você Tô com vontade de te encher de beijos Beija na boca, mata meu desejo Meio que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, sei lá Tô com vontade de te encher de beijos Beija na boca, mata meu desejo Meio que seja só por hoje, eu quero te amar Amanhã, sei lá Tchau 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 Tchau